O que devo fazer para o jantar? O meu relógio foi roubado. Há aqui algum orador de hindi? Há aqui algum orador de hindi? Será que amanhã vai chover? Será que amanhã vai chover? Não trabalho demasiado. Prefiro vinho a doces. Prefiro vinho a doces. É um bom lugar. Tenho uma dor de estômago. Tenho uma dor de estômago. Tenho um nariz entupido. Claro, não há problema. Os meus lábios estão selados. Os meus lábios estão selados. Eu só tenho cinco dólares. Eu só tenho cinco dólares. Por quanto tempo vai funcionar? Gostaria de obter um reembolso. Vamos andar de mãos dadas. Vamos andar de mãos dadas. Vê? Eu não te disse? Não se aprecem por minha causa. Não se aprecem por minha causa. Espera aqui até eu voltar. Não deixes suas coisas aqui. Não deixes suas coisas aqui. Eu não tenho tempo para respirar. Não tenho tempo para respirar. Não tenho tempo para respirar. What kind of tours are there? Que tipo de viagens existem? Que tipo de viagens existem? Para de bater à volta do mato. Did Edison make the light bulb? Foi Edison quem fez a lâmpada? Foi Edison quem fez a lâmpada? Do you have a high temperature? Você tem uma temperatura alta? Você tem uma temperatura alta? Would you like to stay on the line? Gostaria de se manter em linha? Gostaria de se manter em linha? I don't like this at all. Não gosto nada disto. Não gosto nada disto. É uma competição amigável. É uma competição amigável. I fear that he drinks too much. Receio que ele bebe demais. Receio que ele bebe demais. Quantas pessoas há em Tóquio? I can't keep up. Não consigo acompanhar o ritmo. Não consigo acompanhar o ritmo. I have a lot of things to do. Tenho muitas coisas para fazer. Please speak up. Por favor, fale mais alto. I'm not in the mood. Não estou com disposição para isso. Não estou com disposição para isso. I'm a senior student. Eu sou um estudante sénior. Eu sou um estudante sénior. I guess I'm just tired. Acho que estou apenas cansado. Where shall I meet you? Onde me devo encontrar convosco? Onde me devo encontrar convosco? What time do you think you'll arrive? A que horas achas que vais chegar? A que horas achas que vais chegar? I'm sorry, I can't help you. Lamento não o poder ajudar. Lamento não o poder ajudar. You can change to line two. Pode mudar para a linha dois. Pode mudar para a linha dois. I only have five dollars. I'd like to request a song. Gostaria de pedir uma canção. Gostaria de pedir uma canção. Where is the dining room? Onde fica a sala de jantar? Onde fica a sala de jantar? Why don't we go to New York? Porque não vamos para Nova York? Porque não vamos para Nova York? You pulled one over on me. Encostou-o em cima de mim. Encostou-o em cima de mim. You're pushing your luck. Estás a abusar da tua sorte. Estás a abusar da tua sorte. I'm sorry to interrupt you. Peço desculpa por interrompê-lo. Peço desculpa por interrompê-lo. It was terrible this time. Desta vez, foi terrível. Desta vez, foi terrível. I can't tell the difference. Não consigo ver a diferença. Não consigo ver a diferença. Este fato é perfeito para mim. Este fato é perfeito para mim. Eu sinto-me desamparado sem ti. Sinto-me desamparado sem ti. His family is coming tomorrow. A sua família vem amanhã. A sua família vem amanhã. We don't have any fun anymore. Já não nos divertimos mais. Já não nos divertimos mais. Tenho muita simpatia por si. Tenho muita simpatia por si. Aprendi algo extravagante. Aprendi algo extravagante. Qual é a população da China? That's not what I'm talking about. You said you wanted to talk to me. Disse que queria falar comigo. Disse que queria falar comigo. I'm looking forward to seeing you. Estou ansioso por vos ver. I'm in a swing band. Estou numa banda de swing. That sounds intriguing. Isso parece intrigante. Let's not jump a gun. Não nos precipitemos. Don't be a blabbermouth. Não sejas tagarela. Keep going straight. Continuar em linha reta. Continuar em linha reta. Isso surpreendeu-me bastante. Isso surpreendeu-me bastante. Isso surpreendeu-me bastante. Tem vindo muito mais fresco. Tem vindo muito mais fresco. Ele tem uma memória notável. Ele tem uma memória notável. Ele não estava um pouco cansado. Ele não estava um pouco cansado. Falando com você é um prazer. Falar consigo é um prazer. Falar consigo é um prazer. Apetece-me comer um gelado. Apetece-me comer um gelado. Pagarei com cartão de crédito. Pagarei com cartão de crédito. I'd be happy to. Terei todo o gosto em fazê-lo. Terei todo o gosto em fazê-lo. Here's my room key. Aqui está a chave do meu quarto. Aqui está a chave do meu quarto. Tenho de lavar os meus dentes. How's your new job? Como é o seu novo emprego? Can I use Visa card? Posso utilizar o cartão Visa? Posso utilizar o cartão Visa? My luggage is missing. A minha bagagem está desaparecida. A minha bagagem está desaparecida. It's as if I'm to blame. É como se eu fosse o culpado. É como se eu fosse o culpado. It's as if it's my fault. É como se a culpa fosse minha. É como se a culpa fosse minha. Onde é a hora de encerramento? Onde é a hora de encerramento? Onde posso apanhar um táxi? Onde posso apanhar um táxi? My tooth is killing me. O meu dente está a dar cabo de mim. O meu dente está a dar cabo de mim. Stop pulling our legs. Parem de nos puxar as pernas. Parem de nos puxar as pernas. Sim, como tem passado? Do you mind if I sit here? Importa-se que eu me senta aqui? Importa-se que eu me senta aqui? I don't think she is mean. Não me parece que ela seja má. Não me parece que ela seja má. That's not a good excuse. Isso não é uma boa desculpa. Isso não é uma boa desculpa. Do you look like my sister? És parecida com a minha irmã. És parecida com a minha irmã. I know you're still awake. Eu sei que ainda estás acordado. Eu sei que ainda estás acordado. I think we need to expand. Penso que temos de nos expandir. Penso que temos de nos expandir. Thank you for helping me. Obrigado por me ajudarem. Obrigado por me ajudarem. Gostaria de beber alguma coisa? Gostaria de beber alguma coisa? You have a call from home. Tenho um telefonema de casa. Tenho um telefonema de casa. You're not really asleep. Não está realmente a dormir. Não está realmente a dormir. Estão a namorar com alguém agora? Estão a namorar com alguém agora? Estão a tomar o pequeno almoço? Está a tomar o pequeno almoço? I'm a government employee. Sou um funcionário público. Sou um funcionário público. We're expecting some rain. Estamos à espera de alguma chuva. Estamos à espera de alguma chuva. You failed the exam again. Voltou a reprovar no exame. Voltou a reprovar no exame. I don't enjoy being with you. Eu não gosto de estar contigo. Eu não gosto de estar contigo. I'm a good judge of character. Sou um bom juiz de caráter. Sou um bom juiz de caráter. I'm a poor judge of character. Sou um mau juiz de caráter. Sou um mau juiz de caráter. It was just another meeting. Foi apenas mais uma reunião. Foi apenas mais uma reunião. Where is the Korean Embassy? Onde está a Embaixada da Coreia? Onde está a Embaixada da Coreia? O que devo cozinhar para o jantar? O que devo cozinhar para o jantar? O que se faz quando se está livre? O que se faz quando se está livre? At what station should I change? Em que estação devo mudar? The proof of the pudding is in the eating. A prova do pudim está na comida. A prova do pudim está na comida. I can't buy that. Não posso comprar isso. Não posso comprar isso. I get up at 6 o'clock. Levanto-me às 6 horas. I call myself an atheist. Eu chamar-me a ateu. Eu chamar-me a ateu. Let's play hooky. Vamos fazer gizeta. Vamos fazer gizeta. He is capable of any crime. Ele é capaz de qualquer crime. Ele é capaz de qualquer crime. Alguém está a tocar a campainha. Ele não é assim tão inteligente. Ele não é assim tão inteligente. He's very popular. Ele é muito popular. Ele é muito popular. Don't say it's my fault. Não digas que a culpa é minha. Não digas que a culpa é minha. Não há tempo como o presente. Não há tempo como o presente. We will mail you a letter. Enviar-lhe-emos uma carta. Enviar-lhe-emos uma carta. Do you think she's serious? Acha que ela está a falar a sério? Acha que ela está a falar a sério? Can you jump over the river? Consegue saltar sobre o rio? Consegue saltar sobre o rio? I've got so many things to do. Can you help me with this form? Pode ajudar-me com este formulário? Pode ajudar-me com este formulário? Onde devo mudar de comboio? Onde devo mudar de comboio? O que queres comer ao jantar? It went down the drain. Foi pelo cano abaixo. Do you put an offer in? Fez uma oferta? Being criticized is awful. Ser criticado é horrível. Ser criticado é horrível. Don't dream away your time. Não sonhe longe do seu tempo. Não sonhe longe do seu tempo. My car isn't working. O meu carro não está a funcionar. O meu carro não está a funcionar. You look grave. Parece que estás com um aspecto grave. Parece que estás com um aspecto grave. How was your trip? Como foi a sua viagem? Como foi a sua viagem? It can't be helped. Não há nada que possa ser feito. Não há nada que possa ser feito. Let me sleep on it. Deixem-me dormir sobre o assunto. Deixem-me dormir sobre o assunto. Não, eu não estou nervoso. Não, eu não estou nervoso. Am I near Brussels? Estarei eu perto de Bruxelas? Estarei eu perto de Bruxelas? Por favor, faça uma linha. Por favor, faça uma linha. Infelizmente, não. O que é que eu preciso de fazer? O que é que eu preciso de fazer? Um pouco mais, por favor. Sim, tanto quanto sei. Vá para a pista número 2. Vá para a pista número 2. Feliz dia de São Valentim. Feliz dia de São Valentim. A sua voz é muito profunda. A sua voz é muito profunda. Gostaria de enviar um fax. Gostaria de enviar um fax. As a matter of fact, I did. Por acaso, até o fiz. Por acaso, até o fiz. I don't mind being alone. Não me importo de estar sozinho. Vamos fazê-lo noutra altura. Vamos fazê-lo noutra altura. Isto deve ser muito engraçado. Por que não haveria de estar zangado? Por que não haveria de estar zangado? Está a ser demasiado ganancioso. A sua ideia carece de moral. A sua ideia carece de moral. As suas coisas estão todas aqui. Estou a ser sincero convosco. Estou a ser sincero convosco. Do you better work harder? É melhor trabalhar mais. É melhor trabalhar mais. Quit telling me what to do. Pare de me dizer o que devo fazer. Pare de me dizer o que devo fazer. Can you lend me ten dollars? Podem prestar-me 10 dólares? Podem prestar-me 10 dólares? I don't love my wife anymore. Eu já não amo a minha mulher. Eu já não amo a minha mulher. I don't want anyone to see it. Não quero que ninguém o veja. It's better safe than sorry. É melhor prevenir do que remediar. É melhor prevenir do que remediar. Does this train go to Sidney? Este comboio vai para Sidney? Este comboio vai para Sidney? Have you ever done aerobics? Já fez ginástica aeróbica? Já fez ginástica aeróbica? Eu agradeço a sua gentileza. Agradeço a sua gentileza. Agradeço a sua gentileza. Eu comprei esta linda caneta. Eu comprei esta linda caneta. Jane casou com um milionário. How do you live with yourself? Como é que se vive consigo mesmo? I have a lot of free time today. Hoje tenho muito tempo livre. You should be more optimistic. Deveria estar mais otimista. Deveria estar mais otimista. Aren't you forgetting something? Não te estás a esquecer de nada? Não te estás a esquecer de nada? I've never seen that before. Nunca tinha visto isso antes. Nunca tinha visto isso antes. Do you have a favorite athlete? Tenho um atleta preferido? Tenho um atleta preferido? He'll certainly go far. Vai certamente longe. Vai certamente longe. We are very sorry for him. Sentimos muito por ele. Sentimos muito por ele. Tire as mãos de cima de si. I'm pleased with it. Estou satisfeito com isso. Estou satisfeito com isso. Fica-lhe realmente bem. You're the one for me. Para mim, eu o único. Is it going to be nice? Vai ser agradável? Vai ser agradável? Will you join us? Não se quer juntar a nós? Não se quer juntar a nós? I have a dull pain. Tenho uma dor monótona. Tenho uma dor monótona. Hey, you, freeze. Ei, você, quieto. Ei, você, quieto. Como posso ajudá-los? Claro, o que posso fazer? Claro, o que posso fazer? I can't say for sure. Não posso dizer com certeza. Não posso dizer com certeza. Nothing beats this. Nada melhor do que isto. Nada melhor do que isto. Vamos por um caminho mais curto. Vamos por um caminho mais curto. Do you mean fire people? Está a falar de despedir pessoas? Está a falar de despedir pessoas? He treated me unkindly. Tratou-me de forma pouco amável. Tratou-me de forma pouco amável. It was a waste of effort. Foi um desperdício de esforço. Foi um desperdício de esforço. Do you know what I meant to? Sabe o que eu pretendia fazer? Sabe o que eu pretendia fazer? Should we have more drinks? Deveríamos tomar mais bebidas? I will tell him that you called. Vou dizer-lhe que o senhor telefonou. Vou dizer-lhe que o senhor telefonou. I'm looking forward to this summer. Estou ansioso por este verão. Estou ansioso por este verão. This is no good at all. Isto não é bom de todo. Isto não é bom de todo. What did you cook for dinner? O que cozinhou para o jantar? O que cozinhou para o jantar? I don't want to get married yet. Ainda não quero casar. Ainda não quero casar. We're separated now. Agora estamos separados. Agora estamos separados. Por favor, recusem-no. I'd rather you didn't. Preferia que não o fizesse. Preferia que não o fizesse. Tenha cuidado para não adoecer. This car is in good condition. Este carro está em bom estado. Este carro está em bom estado. A camisola é de boa qualidade. A camisola é de boa qualidade. He invited me to dinner yesterday. Convidou-me ontem para jantar. Convidou-me ontem para jantar. Ele dificilmente consegue falar. Ele dificilmente consegue falar. Will you put this in the car for me? Vai pôr isto no carro por mim? Vai pôr isto no carro por mim? We're very similar. Somos muito semelhantes. Somos muito semelhantes. That restaurant is not expensive. Esse restaurante não é caro. Esse restaurante não é caro. Long time no see. Há muito tempo que não nos vemos. Há muito tempo que não nos vemos. Tom is a lady killer. O Tom é um assassino de senhora. O Tom é um assassino de senhora. Yes, it's now or never. Sim, é agora ou nunca. Don't flirt with girls. Não namorisco com raparigas. Não namorisco com raparigas. I'd like some more wine. Gostaria de mais um pouco de vinho. Gostaria de mais um pouco de vinho. It was very kind of you. Foi muito amável da sua parte. Foi muito amável da sua parte. Keep it under your hat. Mantenha-o debaixo do seu chapéu. Mantenha-o debaixo do seu chapéu. Don't say stupid things. Não digas coisas estúpidas. Não digas coisas estúpidas. Permitam-me que pense por um momento. Permitam-me que pense por um momento. Quando é a próxima exibição? Quando é a próxima exibição? Os seus olhos são lindos. Obrigado pela sua gentileza. É esse o tipo de pessoa que ele é. É esse o tipo de pessoa que ele é. Não violar regulamentos. É o nosso décimo aniversário. É o nosso décimo aniversário. May I have another room key? Pode dar-me outra chave de quarto? Pode dar-me outra chave de quarto? We have to decide what to do. Temos de decidir o que fazer. Temos de decidir o que fazer. I will pay by MasterCard. Pagarei com o cartão MasterCard. You never let me do anything. Nunca me deixam fazer nada. Nunca me deixam fazer nada. I don't want to see it ever again. Não quero vê-lo nunca mais. Não quero vê-lo nunca mais. What kind of tours do you offer? We found out that he wasn't there. Descobrimos que ele não estava lá. Descobrimos que ele não estava lá. Vamos deixar tudo ao acaso. Vamos deixar tudo ao acaso. Parabéns pelo seu casamento. Parabéns pelo seu casamento. Do you have anything to complain about? Tinha alguma coisa a reclamar? Tinha alguma coisa a reclamar? Do you have a Y console? Tenho uma consola W-E? I need some tissues. Preciso de alguns lenços de papel. I'd rather have something sweet. Prefiro ter algo doce. Which team are you supporting? Que equipa está a apoiar? Que equipa está a apoiar? He's nobody's fool. Ele não é o tolo de ninguém. Ele não é o tolo de ninguém. That looks delicious. Isso parece delicioso. Isso parece delicioso. Let bygones be bygones. Que o passado seja passado. Que o passado seja passado. Eu fui criado católico. Eu fui criado católico. Fui criado católico. Fui criado católico. This pen doesn't write well. Esta caneta não escreve bem. Esta caneta não escreve bem. Ele faz-me lembrar o seu irmão. Ele faz-me lembrar o seu irmão. Ele faz-me lembrar o seu irmão. Ele fará tudo menos trabalhar. Ele faz-me lembrar o seu irmão. Ele fará tudo menos trabalhar. Obrigado por me elogiares. Obrigado por me elogiares. Ele faz tudo sem objetivo. Ele faz tudo sem objetivo. I found him seated on the bench. Encontrei-o sentado no banco. Encontrei-o sentado no banco. I lost the door key about here. Perdi a chave da porta por aqui. Perdi a chave da porta por aqui. Estou com uma constipação grave. How should I do it? Como o devo fazer? Como o devo fazer? I said that, didn't I? Eu disse isso, não disse? Eu disse isso, não disse? I'm job hunting now. Agora ando à caça de empregos. Agora ando à caça de empregos. Maybe yes, maybe no. Talvez sim, talvez não. Talvez sim, talvez não. Por favor, trate-me por Jeanne. Por favor, trate-me por Jeanne. Eu já conduzi a vida de um cão. Eu já conduzi a vida de um cão. Vamos comer tarte de abóbora. Vamos comer tarte de abóbora. Ele parece mais velho do que é. Ele parece mais velho do que é. A festa vai ser ótima. A festa vai ser ótima. What kind of fish is this? Que tipo de baixo é este? Que tipo de baixo é este? Would it be okay to smoke? Será que não há problema em fumar? Será que não há problema em fumar? Você tem uns olhos lindos. Could you send me a doctor? Pode mandar-me um médico? Pode mandar-me um médico? I don't want your kindness. Eu não quero a sua gentileza. Eu não quero a sua gentileza. I'm obsessed with one idea. Estou obcecado com uma ideia. Estou obcecado com uma ideia. Obrigado por esperarem por mim. Obrigado por esperarem por mim. Tornou-se muito bem sucedido. Tornou-se muito bem sucedido. Nunca irei passar nesse teste. She won't talk to me anymore. Ela não quer falar mais comigo. Ela não quer falar mais comigo. Vamos aplaudir a sua equipa. Vamos aplaudir a sua equipa. Você pode ir de convóio expresso. Pode ir de convóio expresso. Você tem um menu em inglês? Você tem um menu em inglês. Como posso ir à casa de banho? I'd like to go to this address. Gostaria de ir a esta morada. Gostaria de ir a esta morada. Perdi o interesse pelo meu trabalho. This is the first thing to do. Esta é a primeira coisa a fazer. Esta é a primeira coisa a fazer. Estás a tentar livrar-te de mim? Can't you stay a little longer? Não pode ficar um pouco mais? Não pode ficar um pouco mais? Would you transfer this call? Poderia transferir esta chamada? When was the opening ceremony? Quando foi a cerimónia de abertura? You will wish you hadn't done it. Vão desejar não o ter feito. Vão desejar não o ter feito. What should I whip up for dinner? O que devo preparar para o jantar? O que devo preparar para o jantar? Would you mind if I went with you? Importa-se que eu vá consigo? Importa-se que eu vá consigo? It costs $20 per hour. Custa 20 dólares por hora. Custa 20 dólares por hora. Can I pay by installment payment? Posso pagar em prestações? Posso pagar em prestações? What I'm saying is another matter. O que estou a dizer é outra questão. O que estou a dizer é outra questão. Who do you think you're talking to? Com quem pensas que estás a falar? Com quem pensas que estás a falar? Nada me impedirá de o fazer. Nada me impedirá de o fazer. What will the weather be like tomorrow? Como vai ser o tempo amanhã? Como vai ser o tempo amanhã? Ela é bastante domesticada. You are not seeing nothing yet. Ainda não se vê nada. Ainda não se vê nada. Let's just relax today. Vamos relaxar hoje. How much is the fare? Qual é o preço da tarifa? That is about all I know. Isto é tudo o que eu sei. There are a lot of people in the swimming pool. Há muita gente na piscina. Há muita gente na piscina. At what time did it happen? A que horas é que isso aconteceu? A que horas é que isso aconteceu? Thank you anyway. De qualquer forma, obrigado. He's a chain smoker. Ele é um fumador de correntes. Ele é um fumador de correntes. I can't answer that. Não posso responder a isso. Não posso responder a isso. Por favor, formem uma linha. Por favor, formem uma linha. Por favor, chame um médico. Por favor, chame um médico. Digo-vos com toda a franqueza. I can't drink alcohol yet. Ainda não posso beber alcohol. Ainda não posso beber álcool. Por favor, baixe o volume. Por favor, baixe o volume. You should get a haircut. Devias cortar o cabelo. Devias cortar o cabelo. Nothing is too good for you. Nada é demasiado bom para si. Nada é demasiado bom para si. She cut her hair very short. Ela cortou o cabelo muito curto. Ela cortou o cabelo muito curto. I'd like to make a reservation. Gostaria de fazer uma reserva. Gostaria de fazer uma reserva. Do you have any Japanese cars? Tem algum carro japonês? Tem algum carro japonês? Ele deu-me uma resposta ambígua. Ele deu-me uma resposta ambígua. Há alguma coisa a visitar aqui? Há alguma coisa a visitar aqui? Where am I supposed to transfer? Para onde devo ser transferido? Para onde devo ser transferido? Para onde devo ser transferido? Vamos jogar às cartas. Vamos jogar às cartas. Não me estou a sentir bem. Não me estou a sentir bem. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor deputado. Obrigado, senhor deputado. Está a passar-me por cima da cabeça. Está a passar-me por cima da cabeça. Sinto-me sozinho facilmente. Estou a passar a minha camisa a ferro. Estou a passar a minha camisa a ferro. O Max está aí, por favor. Por favor, recusem o pedido. Por favor, recusem o pedido. Eu não posso concordar com o senhor. Está na hora de ir fazer xixi. Está na hora de ir fazer xixi. Melhor sorte na próxima vez. Melhor sorte na próxima vez. Is Rachel there, please? Rachel, está aí, por favor. Rachel, está aí, por favor. When does the store open? Quando é que a loja abre? Quando é que a loja abre? Where can I get some beer? Onde posso obter uma cerveja? Onde posso obter uma cerveja? Do you look younger than me? Parece mais novo do que eu. Parece mais novo do que eu. Are you paying attention? Está a prestar atenção? Está a prestar atenção? I'm happy to have known you. Estou contente por o ter conhecido. 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 Obrigado.